Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! A Vita Alface Americana In Natura e seus benefícios, 250 gramas, preço de R$ 7,89 para R$ 4,99, hortaliça fresca e selecionada e crocante, folha verde clara, aparência brilhante e redonda, nutritiva e saúde que ajuda a ter uma vida mais equilibrada. Benefícios, possui ação antioxidante, rica em fibra, são inúmeros benefícios. Saúde dos ossos, regula o açúcar no sangue, evita o envelhecimento prematuro da pele, combate a insônia, rica em vitamina A, C, K, fortalece o sistema imunológico, contém minerais essenciais como folato e potássio, que são importantes para a função muscular e saúde celular. Opção nutritiva é utilizada para compor pratos sofisticados, a alface americana cresce em formato de flor, bem parecida com o repolho, por não conter agrotóxicos, seu sabor característico é mantido e assim como seus valores nutricionais. Produto de qualidade, recomendo! Produto de qualidade, recomendo! Produto de qualidade, recomendo! Tudo de qualidade, recomendo! Transcrição e Legendas Pedro Negri